E pra animar mais esse programa, claro que precisa de música... Quem gosta de sertanejo aqui? Você gosta? Sabem dançar? Sabe dançar, minha senhora? Sabe dançar? Mais ou menos, você sabe dançar? Não. Ah, mas hoje vai dançar porque ele é famoso, tem mais de 2 milhões de seguidores só nas plataformas digitais. Com muitos aplausos, pode vir, Tony Calum! Eu sou aquele livro que você não vai ler até o final Aquele agasalho que só usa quando cai o temporal São as desculpas da sua bebida, a sua saída irá sem saída Cê roda feito viciada na cidade, mas só minha boca mata a sua vontade E mistura a sua abstinência com a minha saudade O bagunça, meu quarto, sobe na minha cama e já desce do salto Com o olho safado e aquele roupão, minha dignidade e sua roupa no chão O bagunça, meu quarto, sobe na minha cama e já desce do salto Com o olho safado e aquele roupão, minha dignidade e sua roupa no chão O bagunça, meu quarto, sobe na minha cama e já desce do salto Eu mostro do jeito que você me usa Sua forma de falar que ama É rasgando minhas costas na unha É rasgando minhas costas na unha O bagunça, meu quarto, sobe na minha cama e já desce do salto O olho safado e aquele roupão Olha, eu não... Eu não sei como... Eu até hoje não aprendi a dançar certamente... Sou todo desengonçado, né, Jeff? Pelo amor de santo Agostinho Deixa você... Mas então, conta pra gente, tem CD gravado? Tenho três CDs gravados Uau! Recentemente gravei um DVD lindíssimo em Uberlândia Eu quero um, por favor Que já está em todas as plataformas digitais, viu? Legal E você está convidado pra ir lá, ativar o sininho e deixar um comentário pro Tony Carlos lá Opa! É com certeza, vamos ativar Os dados aqui estão no GC Telefone pra show, atende o Brasil inteiro, né? Com certeza Estou prontinho pra cantar e destrinchar todo o show bonito Gostou, Gregory? Gostou dele, Gregory? Demais, Luca! Tem que saber mexer aqui, ó O segredo é aqui, ó Entendeu? Sensacional, Tony, os dados já estão aqui no GC Daqui a pouquinho você volta pra cantar mais pra gente Já, já eu volto Combinado! Uma salva de palmas pro Tony Carlos Olha só! Pra encerrar esse programa com muito carinho Chega aqui, Tony Carlos Joga cerveja no rosto Vai sendo as tristezas Pra não dar na cara o meu desgosto Joga cerveja no rosto Pra disfarçar as lágrimas que vão rolar Pode eu lembrar dela de novo Joga cerveja no rosto Vai sendo as tristezas Chorando e desperdiçando cerveja Chorar e desperdiçar cerveja não dá certo, né? É sofrimento demais! Tem gente linda no outro...